Deia, cada um dos meus irmãos de sacerdócio, padre Diogo, cada um dos nossos irmãos, dos nossos filhos que aqui estão. Então, sabe que hoje, hoje eu tive, eu tive conversando com dois dos nossos irmãos, um sacerdote e um leigo, que tem um trabalho de formação bastante agudo, como que vocês fazem? Pra mim tá claro, mais do que nunca, uma coisa. Tiba ideia, vejam, pra quem ainda não despertou sobre o que nós estamos vivendo, tá bem? Há uma agenda 2030 da ONU, essa agenda, a parte que aparece nas 17 propostas formuladas, ela é a ponta do iceberg, ela não é o iceberg. Pra quem não se recorda, quando você tem um iceberg, essa massa gélica no oceano, você tem 10% acima, acima do nível da água, 90% estão abaixo. Da agenda propugnada pela ONU, as 17 propostas são 10% do iceberg. Os 90% estão subterrâneos. E essa agenda, se me permitem, Tiba ideia, mas dentro do espírito da intercessão, nós estamos combatendo principados e potestades. A parte dos principados e potestades de caída, que operam sobre a terra de Santa Cruz com força de consagração satânica, porque, vocês já vão entender, quer dizer, isso vem se tocando todos, estamos numa cruzada de oração pela nação. Essas 17 metas da ponta do iceberg, dos 10% que estão acima do nível da água, que refletem somente o que eles vão operar, passam por três coisas. O ataque à negação da lei natural em definitivo, a exclusão da lei natural da nossa realidade, a desumanização do ser humano, e que vai abrir pela biotecnologia caminho para transumanização em definitivo. Então, você só tem uma possibilidade, tem que matar e destruir a lei natural. As coisas como são, como foram criadas por Deus. Matada, morta, entre aspas, porque isso é impossível, atacada e desconstruída a lei natural pela narrativa e a criação de uma realidade fictícia, você então terá acesso a outra etapa, que é agora, da desumanização. Então, a retirada da humanidade de cada ser humano, de cada homem e mulher. E isso vai permitir a terceira e última etapa, que também é breve, que é a transumanização. Destruída a lei natural, desumanizado o ser humano, pela biotecnologia você pode implantar a transumanização. O que isso tem a ver com o Brasil, se nós estamos na iminência da tentativa de tomada do país pelo comunismo? Quando você vai, da forma mais simples, hein? Quando você vai para as três grandes forças que cooperam para a implantação do novo Zordomundi, os dois grandes blocos, o terceiro eu vou deixar numa retaguarda, porque ele vai funcionar como uma espécie de martelo na retaguarda a vir, sufocando e aniquilando a civilização ocidental de forma, vamos dizer assim, através da violência, como foi no passado. Quando você tem a Rússia e a China operando juntas, vejam, olha o que está acontecendo na Nicarágua. O governo russo de Vladimir Putin armou a Nicarágua, armou a Venezuela até os dentes. A Venezuela está lotada de mercenários russos, que foram treinados nas forças de segurança russas e já não servem mais, mas são mercenários enviados pela Rússia. São mercenários enviados pela Rússia. Então, se você tem por um lado, e aí entra o combate russa-Ucrânia, o que está acontecendo e fica para um outro momento. Quando você tem o bloco russo-chinês, sino-russo, se quiser, como um dos tentáculos, quando você tem o outro tentáculo, bloco russo-sino-russo, da parte dos comunistas. Quando você tem o outro tentáculo da parte dos globalistas, que estão buscando o mesmo fim, eles vão se unir para sufocar, estrangular a civilização católica ocidental, que tem na terra de Santa Cruz a sua última fortaleza, como foi profetizado por Nossa Senhora em Fátima. Como foi profetizado. Então, o discurso e o dinheiro serão dados pelos globalistas. A manipulação e a operatividade serão feitas pelo bloco sino-russo. Então, eles vão tentar estrangular e enforcar a terra de Santa Cruz. Para que aí passe o cavalo de Troia da última fase de implantação do novo Zordon Mundo. E quem vai ficar com a terra de Santa Cruz? Depois eles vão se matar entre eles. Se, por isso que nós estamos fazendo o recurso, os globalistas poderiam ficar com a parte material num grande pacto. Certo é que os globalistas, a eles interessam, a tomada do poder pelos comunistas. Eles operam juntos. Não se esqueça que um dos grandes liberais, metacapitalistas da nossa terra, que até ontem era o símbolo de um determinado partido que se dizia novo, já declarou há pouco o seu voto naquele que representa a tentativa de tomada da nossa nação pelo poder globalista, pelo novo Ordo Mundi, através desse outro tentáculo que é o bloco sino-russo. Então, é um só homem que representa dois tentáculos. Isso é muito. Só não representa o terceiro tentáculo, porque o terceiro tentáculo tem propriedades históricas, culturais, muito próprias. O terceiro tentáculo é o da religião da lua crescente, que já não tem mais nada de crescente, já é uma lua cheia. Por que que eles fecharam? Vejam, em todas as suas, vamos dizer assim, todos os seus estabelecimentos, essa lua já fechou. Porque para eles o tempo já se cumpriu. Por que que Nossa Senhora tem debaixo dos pés uma meia lua? Ela está subjugando a tentativa de destruição da civilização cristã, da civilização católica. Agora, se você tem um representante dos dois blocos que, enfim, ao cabo, estão operando para retomar o poder na terra de Santa Cruz, o poder no Brasil, e que aí fatiarão segundo os seus interesses, essa terra, segundo aquilo que eles prognosticaram, significa que Nossa Senhora está mais do que levantando uma nação para se humilhar, dobrar os joelhos e pedir socorro aos céus. Porque isso não é brincadeira. É lamentável que muitos ainda não tenham entendido É lamentável que a esquerda católica, infiltrada, manipulada, operacionalizada pelo tentáculo sino-russo, pelo tentáculo sino-russo, não enxergue essas coisas ou não queira enxergar. Ainda estamos sob, muito bem, um episódio extraordinário que foi segunda-feira, como uma resposta ao episódio dolorosíssimo que foi a quarta-feira passada. Então, filhos, entendam isso. O inferno não está brincando. Então, se você capturar, Détiva, Agenda 2030, os 10% do iceberg que estão acima da superfície, só as 17 metas, que desembocam agora na última fase da implantação do novo Zordomundi. A neutralização, a destruição da lei natural no coração do homem, a desumanização e aí a biotecnologia, a transumanização, a criação do homem por ele mesmo, e sereis como deuses. Isso dá pano para manga, isso dá para ir longe. Dois blocos agora se alinham lado a lado. O dinheiro e a propaganda vêm de um. A operatividade e o subjulgamento vêm do outro. Operando juntos. Um vai ser o braço armado, o outro vai ser armado ideológico, o outro vai ser a propaganda e o dinheiro injetado em massa. Dinheiro pesado. Dinheiro pesado injetado em massa agora, nessa reta final. Vejam, por exemplo, o que se passa agora com a Ucrânia, na relação com um dos maiores metacapitalistas da tecnologia no mundo. Com o senhor Elon Musk. Então, filhos, nós não estamos brincando. A guerra contra o inferno agora é... Desculpem a minha expressão que os militares usam. É guerra total. Mas agora é guerra total de rosário, de jejum, de penitência, de apostolado, de... Nós não estamos brincando. Nós não temos ideia o que vai ser o bloqueio definitivo da lei natural. Não existe nada segundo foi dado e criado por Deus. A retirada da humanidade de cada ser humano. A sua... Vamos dizer, a sua lavagem cerebral. Ok? Total. E, enfim, a transumanização. O híbrido. Que fará cumprir o ídolo dos seres como deuses até a exaustão. É sobre isso. E nós temos um personagem. Nós temos um personagem que é o representante imediato dos dois blocos, dos dois tentáculos. Dos três, de dois deles, que operam agora com muita força para tentar tomar de assalto a terra de Santa Cruz. O Brasil é a fortaleza. Acreditem-me, viu? Espiritual, temporal e humana. Que eles vão forçar... Me vem muito a cena, a Tiba, a ideia, da cena, da batalha nos campos de Pelebo, diante da Minas Tirith, das Minas Tirith e a Cidade Branca, dos homens, na obra do Tolkien, O Senhor dos Anéis. Quando as forças das trevas, as forças comandadas por Sauron, e aí os urucais fazendo todo esse exército, nós estamos nos dando com urucais. Eles começam a catapultação contra as muralhas da Cidade Branca. Aqui é todo um paralelo. Isso aqui daria... O padre Paulo Ricardo tem um curso maravilhoso sobre isso. Agora eles vão fazer a catapultação contra as muralhas da Cidade Branca, que é a terra de Santa Cruz, com força máxima. E nós só vamos resistir se vier do céu esse recurso. Através de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida. E foi o que eu disse ao presidente quarta-feira passada, quando fiquei com ele em torno de sete ou oito minutos sozinho, na sala da base aérea militar de Guaratinguetá. O que foi vivido na quarta-feira foi uma coisa tremenda. Porque ali nós vimos o tipo de infiltração, como foi bem feito. Como o trabalho de infiltração foi bem feito. Quando o clero marxista, quando o clero revolucionário, tomou partido na obra do demônio, de tentativa de destruição da terra de Santa Cruz. Que não é outra coisa já, senão a tentativa da própria destruição da Santa Igreja. Então, está aí. Acho que alguns elementos a mais para nós rezarmos. Eu sei que é muita coisa, né, Tiva? Não é ideia. É muita coisa. Mas vale a pena ressaltar isso. Agora é a guerra total. Que nós entendamos isso. Padre Vander, você esteve com o presidente nesses minutos. O que você falou para ele? Você pode falar para nós? Sim. Eu falei para ele da dimensão pré-ternatural da batalha sobrenatural. Falei para ele. Uma coisa só, Tiva. Realmente eu não vou poder falar aqui pessoalmente. Só tem a ver com a toca do dragão, viu? Estar muito perto da toca do dragão. Impressionante. Eu disse a ele que a vitória só viria da consagração aos pés da rainha e imperatriz da nossa terra contra essa treva. a consagração do Brasil e de seu povo à imperatriz de nossa terra. Senão, não há chance. E ele entendeu. Ele entende. Ele entende. É impressionante. Tanto que ele tinha aceitado rezar o rosário conosco. O santo texto. Ele iria rezar às quatro horas, fazer a consagração e sair às quatro e meia. Estava tudo pronto. A guerra espiritual, a batalha espiritual que se viveu, na investida do maligno naquele momento, foi muito grande, Tiba. Foi muito grande dele. Foi uma coisa sem tamanho. Ele, ao final, o último ato, já de volta à base, depois de tudo. Ainda tentei convencê-lo, mas ele foi de uma sensibilidade. Ele disse, padre, não posso. vai dar um tumulto muito grande. Estava tudo preparado. Estava tudo preparado para um tumulto muito grande. Preparado pela esquerda com a cooperação do clero revolucionário da congregação dos sedentoristas. que, basicamente, todo é um clero revolucionário. Todo é um clero. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Eu tenho provas materiais. Agora ele sabe, viu, Tiba? Ele sabe, Tiba. Sete, oito minutos foi mais do que o suficiente. Entreguei um rosário a ele, rezando, no fim eu disse, o senhor está em minhas orações. Mas eu ainda gostaria de vê-lo fazer a consagração uma última vez são dele. Aquilo que o doutor Plínio dizia, não há dúvida aqui. Não precisamos concordar em tudo. Mas ele era um homem de uma leitura meta-histórica rara. Desses poucos. Ok? Como um dom. Aqui eu não estou falando de dom sobrenatural de ciência ou coisa do tipo. Tiba. Deia. Estou falando que ele tinha uma leitura meta-histórica rara. Nós temos alguns exemplares hoje. Poderia citar uns três ou quatro. Tem essa capacidade de ver as peças se movendo no tabuleiro e dizendo, a coisa vai dar nisso aqui. Ele tinha essa capacidade dada por Deus. Bom, doutor Plínio disse, a solução do Brasil está mais em Aparecida do que em Brasília. É isso que eu acredito que ele viu. As trevas estão aí. Há poucos dias eu falava com uma filha espiritual, uma irmã que, muito bem, eu vou guardar aqui a identidade, mas que é magistrada. Eu disse, ela diga, um grande amigo magistrado também, que nós estamos nos portões de Viena. As linhas estão todas nos portões de Viena. Se nós recuarmos, ele sabe o que o sultão vai fazer. O fato é histórico, mas entenderam a metáfora que apliquei, não? 1684. Já estamos nos portões de Viena. Tiba desce, nós recuarmos as linhas. Agora, 100 metros. É isso. Tiba desce. Tiba desce. Tびas. Tiba desce. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto